Bom dia, inicialmente nós gostaríamos de desejar um ano de 2014 de muita paz, de muita saúde e acima de tudo de muito sucesso. A vocês e para todos os seus familiares, parentes, amigos, as pessoas, enfim, do nosso relacionamento. O assunto reencarnação nós trouxemos para iniciarmos o nosso estudo, um ensinamento registrado em Marcos 6,14, capítulo 6, versículo 14, que é o momento que Herodes, que era o tetrarca da Judéia, vai se referir a João Batista ligando João Batista com Jesus. A verdade chegou para Herodes as informações daquilo que Jesus fazia em relação não só aos seus processos de cura, mas aquilo que Jesus ensinava. E Herodes vai então se referir a Jesus dizendo o seguinte, João o que batizava, porque o nome dele não era composto, ele não chamava João Batista, João o Batista, aquele que batizava. Então ele diz, João o que batizava, ressuscitou dos mortos. É interessante nós notarmos que a relação da questão reencarnação, a palavra reencarnação não existia. Então eles faziam referências ao indivíduo que havia ressuscitado. Naturalmente que isso não era de conhecimento da comunidade como um todo. porque veja que o próprio Herodes vai se referir à questão do ressurgimento de João e não necessariamente em relação a Jesus que tinha um outro corpo. Porque o Herodes havia mandado degolar a João Batista. João Batista, na relação da questão da reencarnação, havia sido Elias, como o próprio Jesus havia ensinado. Foi o precursor do Cristo. Não atende que pode ser o próprio ligando. Dizendo que está na hora de subir, não é manhã? Só sobe e ninguém desce. Tem uns que dizem que recebe, que baixa o santo. Mas se é santo ou não, não se sabe. Mas o ponto em relação a essa questão é que havia uma ideia de uma parte da sociedade a respeito desta questão da reencarnação. Então, uma parte da sociedade judaica era reencarnacionista, mas não entendia, e outra parte não entendia muito bem como isso funcionava. Herodes sabia que havia mandado degolar a João Batista. O João Batista, como já dissemos, que tinha sido Elias, que o próprio Cristo vai informar, o profeta Elias, ele, João, na condição de João, usou do seu livre-arbítrio e chamou Herodias, em praça pública, de adúltera. Tudo bem que a Herodias pudesse ser mesmo adúltera, porque a Herodias, que estava vivendo com Herodes, havia sido esposa do seu irmão, Herodes Filipe. Aliás, sobrinha dele, ele havia, por poder ficar dentro da família, Herodes Filipe havia casado com Herodias e vivia em Roma. Herodes vai visitar o Antipas, Herodes Antipas, ou seja, vai visitar o irmão, se apaixona pela cunhada pela cunhada e volta de Roma com a cunhada. E o João, o Batista, vai, em praça pública, chamar Herodias de adúltera. Seria a mesma coisa que você chamasse a Michelle Obama, em praça pública, de adúltera. Talvez o problema ficasse um pouco grande para o seu lado, não é verdade? Você chamar a esposa do presidente de adúltera em praça pública. Se hoje nós teremos algum tipo de problema, imagina há mais de dois mil anos atrás. Por conta disso, Herodias aguardou a oportunidade. E Herodes, que era fascinado pela sua filha, que era Salomé, a filha de Herodias, ela, então, faz com que Salomé dance para Herodes. E as danças eram altamente sensuais. E o Herodes ficou alucinado. E disse para Herodias, porque era a festa de aniversário dele, disse na frente dos convidados, peça o que você quiser, até metade do meu reino que eu te darei. E ela foi consultar a base. Foi lá na mãe, e disse, eu peço o quê? A cabeça do João Batista, numa bandeja de prata. Como o João estava preso, por conta já dessas confusões que tinha arrumado, o Herodes não tinha nenhuma intenção de matá-lo, porque ele tinha um misto de temor de João e de respeito. Ele temia João e, ao mesmo tempo, ele respeitava. E aí ele manda, como ele tinha falado na frente de todo mundo, como é que ia fazer, né? Era a palavra dele empenhada. E o João perdeu a cabeça. Existem algumas ligações dizendo que porque João teria sido Elias, e como Elias ele havia mandado sacrificar, cortar a cabeça de 400 sacerdotes que cultuavam o deus Baal, que ele estaria passando por um processo de resgate. A gente precisa sempre, em matéria de reencarnação, e essa é a proposta da manhã, nós analisarmos os aspectos da reencarnação em nós mesmos. Reencarnação não é punição, apesar de muita gente gostar desta posição. Ela não funciona para punir ninguém. Ela é um processo de avanço. Ora, nós não podemos esquecer de um detalhe muito importante. O João não podia ser uma pessoa qualquer, não é verdade? Ele foi o precursor do Cristo. Não podia ser um qualquer. Não era um espírito qualquer. Segundo, o que o João fez, quando chamou Herodias de adulto e era em praça pública, foi usar do livre-arbítrio. Você faz o que quer. É o processo da ação. Então, a reação é correspondente. Porque não é possível que, lá atrás, o indivíduo que cometeu equívocos não tenha consertado os seus equívocos todos para ser o precursor do governador planetário. Não é verdade? Será que precisaria de tudo? Ele não teria feito nada para... Ele saiu de uma função para uma outra, com aquela grandiosidade toda de ser o precursor do Cristo, e ele não fez nada nesse período. Ele não quebrou essas estruturas, os equívocos praticados num momento que, de repente, fazia sentido para a sociedade de então, onde a vida tivesse muito menos valor do que tinha quando ele passou por aqui, do que tem hoje. Essas são situações para as nossas reflexões. E o Herodes faz essa relação. É tão interessante notar, pessoal, sobre esses aspectos de reencarnação ou não dentro de uma sociedade, que, puxando para os tempos atuais, nós vamos fazer... Vem para cá, depois nós vamos voltar para o passado novamente. Da população brasileira, no último censo, 34% se declarou reencarnacionista. Considerando que a população brasileira é de grande maioria católica, parte evangélica, protestante, etc., o número de espíritas declaradamente no último censo chegou a ser 3% do total do Brasil, sendo que o Brasil é o maior país espírita do mundo. Com 3% são 6 milhões. A população total atinge mais ou menos 200 milhões. 34% declarou-se reencarnacionista ou reencarnacionista ou que tem apreciação, que aprecia as questões espíritas. Não são espíritas. Logo, é interessante notar o seguinte. Nós temos reencarnacionistas dentro de outras religiões. O que é mais interessante ainda é que no último censo dos Estados Unidos se encontrou 30% da população, ou seja, quase 90 milhões de criaturas, que se declararam reencarnacionistas. Nós sabemos que grande parte desta nação é de protestantes ou uma outra parte católica, tanto é que é o país que mais manda dinheiro para a Santa Sé do mundo, em doações, 30% dos americanos se declararam reencarnacionistas. Ao mesmo tempo, quando a gente transfere para a época de Jesus, não era uma situação onde a maioria da população entendia ou aceitava a questão reencarnacionista. No entanto, era uma parcela que aceitava. Mas, como nós falamos, voltando para a questão da história, reencarnação não é algo que surge com o Espiritismo. Não é mediunidade, reencarnação, etc. Não são aspectos espíritas. Na realidade, o que surge com o Espiritismo é codificação, é a vulgarização desse assunto. Ele torna-se vulgar, ele torna-se comum. Não é vulgar nesse sentido de ser comum. Acontece com o Espiritismo. Mediunidade, etc. Passam a ter, então, um trabalho de organização para que não ficasse mais entre as chamadas castas nobres ou os iniciados. Mas as primeiras informações sobre reencarnação datam de mais ou menos 6 mil anos atrás. Ou seja, perdão, 6 mil anos antes de Cristo. Ou seja, 8 mil anos atrás. E começam com o Brahmanismo, mais ou menos, e o Hinduísmo. Na mesma época, nós encontramos de 4 a 6 mil anos antes de Cristo. Ou seja, aproximadamente 8 mil anos da nossa era. Onde se falava em pluralidade das existências, várias existências, ou a condição da comunicação com os Espíritos. Avançando um pouco mais, mais ou menos 3 mil a 4 mil anos antes de Cristo, nós encontramos no Egito as questões da reencarnação e de trabalhos mediúnicos. Tanto é que no antigo Egito, como não existia uma aparelhagem para se fazer o raio-x, eles se utilizavam da mediunidade sonambúlica, aonde um médium sonâmbulo olhava para o corpo do indivíduo e descrevia determinadas enfermidades que estavam ainda internas. Os trabalhos, também existiam trabalhos mediúnicos, aquilo que a gente chama de passe ou fluidoterapia, que na realidade é transferência de magnetismo da pessoa, no caso da mediunidade junto com o plano espiritual, no caso do magnetizador comum só do seu próprio magnetismo, eles se utilizavam dessas técnicas. A casta nobre era monoteísta e vendia-se para a população, para o povo, a questão politeísta. A monoteísmo era mono de um deus, politeísta de vários deuses. A população ficava com vários deuses. Tanto é que a Kenaton, que acaba estimulando o deus Atom, foi considerado herético porque quis implementar para o povo a noção do deus único, o monoteísmo. Isso mexeu diretamente no bolso da classe sacerdotal e deu um jeito de tirá-lo do poder para manter o povo politeísta de maneira a se cultuar e se fazer procissões o tempo todo para se vender a questão da religião que era pura e simplesmente comércio. Mas veja que as noções, então, reencarnacionistas em âmbito fechado, etc., já estavam há 4 mil anos também no Egito. Da onde surge a teoria da metempsicose? A teoria da metempsicose, que vem de China, Índia, etc., foi dos indianos que o antigo Egito levou para dentro do país essa teoria. A metempsicose fala, literalmente, da reencarnação. Só que ela aceita também a regressão do espírito. Se o indivíduo fosse bom, quer dizer, uma criatura normal como nós, nós continuaríamos a reencarnar em corpos humanos. Se as pessoas que não fossem boas ou negligentes ou coisa do gênero podiam reencarnar em animais. Por exemplo, o indivíduo que não tivesse muito afeito à higiene reencarnaria como um porco, por exemplo. O indivíduo muito agressivo, muito selvagem, ele reencarnaria num tigre, num leão, ou coisa do gênero. Você já imaginou que devia ter de cascavel no mundo, então, por causa da língua. Que até de cascavel no planeta ia ser uma loucura. Veja, independente de... Nós sabemos nitidamente que a questão da involução não pode acontecer, uma vez que a conquista feita, uma conquista realizada, você não volta para trás. Naturalmente que nós não falamos aqui de corpo. O Luiz Lima já teve uma palestra dele que ele falou a respeito da questão de capela, etc. Da imigração que teve de capela, dos capelinos para o planeta. Que olhavam os corpos e é de onde vem a teoria da metapsicose. Eles olhavam os corpos, imagina nós, nesse padrão de beleza que nós somos hoje em dia, às vezes um pouco mais careca, etc. Mas, no padrão de beleza que nós temos hoje, porque o padrão nosso é belo, o brasileiro, nós já sabemos, é um dos povos mais bonitos do mundo. É uma verdade. Olha o perfil. O ponto é... Não, mas é uma realidade. A da miscigenação ocorrida no país, que ocorre, acabou gerando uma beleza que é de impressionar. Você tem, inclusive, nas regiões do Brasil, beleza de características diferentes. Umas mais europeias, outras mais latinas, etc. e assim sucessivamente. Bom, enfim, essa questão dessa relação em nós, imaginemos nós sairmos desse planeta e irmos para um planeta primitivo. Qual é o impacto? Estou reencarnando em animal. Os corpos, né? Porque a natureza do indivíduo perto da nossa será, por melhor que seja, primitiva. Esta era a sensação. Estou regredindo. Porque eu só sei comida do fruto da sabedoria, só sei, só conheço, mas não amo, sou penalizado, sou expulso do paraíso e vou reencarnar em corpos de animais. Daí faz a relação da questão da teoria da metempsicose, que, como nós dissemos, surge nas primeiras raças mães, como China, Índia e assim sucessivamente. Vamos dar um salto maior a isso aí, dado dos egípcios, mas falando ainda da condição dos próprios egípcios na relação com o povo hebreu, nós temos Moisés, há 3.200 anos atrás, ou 1.200 anos antes de Cristo, que Moisés vai falar com abertura, vai começar a vulgarização, a deixar comum a questão da reencarnação para os nossos irmãos hebreus. quando ele vai dizer que toda a iniquidade será punida até na terceira e quarta geração. Que em algumas traduções, infelizmente, se fez adulteração do até, cortando o até e dizendo que você será punido, toda a iniquidade, toda a injustiça será punido na terceira ou na quarta geração. significando dizer que o que o seu bisavô ou o seu avô aprontaram, você vai pagar. Quer dizer, é totalmente incoerente. Fazia sentido para o próprio Moisés, para a própria população que vivia naquela época junto a Moisés, esta questão de até na terceira ou na quarta. Porque quanto tempo se vivia uma encarnação? 3.200 anos atrás. Raramente se conhecia os seus avós, que dizeram seus bisavós. Então fazia até sentido essa colocação dele da injustiça ser punida, porque a visão era de punição, os seus aspectos todos eram voltados para a punição. Então seria punida na terceira e na quarta geração, que seria a questão de eu ter sido avô de mim mesmo ou meu bisavô e todos os meus equívocos eu estar procurando acertar a partir dessa situação que eu estava vivendo. Não só, não é só numa questão que aparecem aspectos reencarnacionistas que são patentes. Se a gente for para a América Central, nós vamos encontrar os maias, há cerca de mil anos antes de Cristo, que é de impressionar, por exemplo, todas as questões das construções, dos equipamentos e calendários e tudo mais que esse povo detinha de conhecimento. você nota o quê? Construções que são verdadeiros observatórios interestelares, verdadeiros observatórios, só que com a condição de não ter matéria-prima para poder produzir um telescópio ou coisa do gênero, então eles faziam arranjos com as chamadas seteiras para estudar o céu. Veja como, de onde vinha esse conhecimento se todo mundo era primitivo? De onde poderia ser se não? mostrando que vem de outra situação, vem de outro planeta, de outra dimensão, de conhecimento que já existe, sendo transportado para criaturas que vieram aqui, não necessariamente por punição, em absoluto. Vieram aqui ao mesmo tempo que começaram a exercitar o amor, a gente exercita o amor nas mais diversas situações. Eu reencarno num planeta primitivo, mas eu preciso do primitivo porque ninguém consegue viver sozinho para viver na sociedade. Então eu começo a transferir benefícios, conhecimentos meus num processo lentos, bastante simplório, singelo, mas na verdade eu começo a ensinar, eu começo a exercitar a questão do amor de uma forma rudimentar, mas é um exercício de natureza básica. Claro que como eu tenho lá os meus equívocos em relação à sociedade e tudo mais, eu também vou transferir coisas que não são tão positivas. a gente vê isso nos capelinos para conosco, divisão de estados, na Índia divisão por casta, as situações de diferenciação de raça, cor e credo, são situações onde provavelmente eu com os meus preconceitos faria isso em outra população, mas ao mesmo tempo precisando delas eu acabaria fazendo o exercício do amar. Vamos puxar um pouco mais a história para cá, nós vamos para Pitágoras. Por exemplo, Pitágoras, Buda e também Platão estão mais ou menos localizados há quase 500 anos antes de Cristo. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Pitágoras há 575, Platão há 425. Nós chegamos nessas criaturas, por exemplo, Pitágoras vai para o Egito onde ele vai aprender a teoria da metempsicose e leva para a Grécia onde teve grande influência. O Buda na outra ponta fala a respeito da questão da reencarnação de uma maneira aberta. Tudo aquilo que o indivíduo estivesse vivenciando, um estado de saúde, um estado doentio, a felicidade, a infelicidade, a riqueza ou a miséria tinha relação com outras existências. Ele fala de uma maneira aberta. Fala da questão da reencarnação do espírito, do surgimento do espírito desde antes do ventre da mãe, quando ele vai dizer que existem criaturas que estão conscientes, ficam no ventre da mãe conscientes e saem do ventre da mãe conscientes, esses seriam os iluminados. E o contrário também o verdadeiro. Falam abertamente da reencarnação. Para chegarmos a Jesus, que também vai falar de reencarnação, muito, inclusive, e que alguns dos seus apóstolos não tinham assim um grande conhecimento como nós clarificamos a questão do percentual em cada população. Fizemos a comparação com o Brasil, com os Estados Unidos e mesmo os exemplos a respeito da questão que falamos de Herodes, etc., no seu momento. Muitos dos apóstolos também tinham alguns equívocos em relação a isso, outros não. Quando eles vão falar a respeito do cego de Jericó, quando Jesus estava vindo de Jerusalém para Jericó e o cego que, ouvindo que Jesus estava, ele não podia estar vendo porque ele era cego, aí ele, ouvindo que Jesus estava no caminho, ele pede para que Jesus, se possível, Jesus abra ali os olhos. E Jesus faz o processo da cura e os apóstolos perguntam, quem pecou, quem errou, este ou seus pais? ou seja, é uma expiação para esse indivíduo ou uma prova para os seus pais? Eu disse, nem ele, nem os seus pais pecaram, ou seja, é expiação ou prova como a gente entende hoje. Mas sim, ele veio para dar testemunho para o filho do homem. Ou seja, a noção da reencarnação estava também vinculada a processos punitivos, mas era claro. Mas a única coisa que sobra no Novo Testamento, se nós formos estudar, são os aspectos que ele vai falar de João Batista, que é Elias, porque ele pergunta o que diz o povo a meu respeito? O que eles dizem? Quem eu sou? E muitos dizem que você é Elias que ressuscitou, veja a palavra ressuscitar, então era entendido que ressuscitar não era no mesmo corpo. Elias que ressuscitou ou é um dos profetas. Então essa relação para muitos era entendido, sem o termo exato, e ele vai falar com abertura a respeito de Elias e com Nicodemus, que era um doutor da lei, ou seja, um indivíduo altamente intelectualizado, e o doutor da lei ele tinha uma posição como um senador hoje, porém, as questões religiosas estavam vinculadas nas questões políticas. Ele não só tocava, não é coordenava junto com o imperador ou o rei ou o príncipe, seja quem for, como a administração de natureza pública, como também a questão religiosa. Veja que Nicodemus, apesar de ser um indivíduo altamente intelectualizado, extremamente preparado diante da população, vai naturalmente falar com Jesus, claro que as escondidas, como o próprio Publius Lentulus vai fazer isso, na reencarnação como o Publius Lentulus que seria Emmanuel ou com o Chico, vai às escondidas, porque onde já se viu pegava a mal falar com Jesus, diante da população. Imagina o indivíduo inclusive falar com um sujeito que era mal visto. Por que ele era mal visto por uma parte da população? Porque ele mexia com o status quo, ou seja, ele quebrava o comodismo. E o ser humano, a gente tende a não mexer naquilo que está bom. Principalmente se o bom para nós é muito bom em relação aos outros. Não é verdade? É da onde surge o mal e o bem. Não é verdade? O mal e o bem é uma coisa muito simples. O que é bom para mim e o que é mal para mim? Bom para mim é quando é só para mim. Não é verdade? E o que é o mal é quando é bom só para mim. Então o bem é quando é bom para mim e para os outros. O mal é quando o mal é quando o bem é só para mim porque faltam os outros. Veja como a coisa é simples. O bem é coletivo, o mal é individual. Mas não é um mal individual, ou seja, o meu egoísmo não consegue ver o outro. Naturalmente, eu não tenho respeito pelo outro. Veja a questão de Jesus na relação. Quem estava no poder, aquela criatura, era um problema. porque ele falava de igualdade. Claro que as diferenças existentes porque sempre terão criaturas que serão mais ricas, etc., mas não era uma situação onde você tinha alguém que comia e o resto miserável. Isso era um problema porque imagina você igualar numa questão de uma sociedade que tratava o outro como um escravo, como mercadoria, não vai muito longe. No Brasil, até o momento que é assinado a Lei Áurea, você poderia fazer seguro de vida para o escravo, porque o escravo era a mercadoria, então você não podia ter prejuízo na situação de morte, etc., da mercadoria. Mas para você, você não podia fazer, porque a vida era de Deus e naturalmente a vida sendo de Deus não tinha valor mensurável, mas do escravo sim, porque ele não tinha alma. E as mulheres, que estão em grande maioria aqui, só passaram a ter alma na Igreja Católica a partir do século XV por um voto, ok? Então fiquem bem boazinhas aí, por um voto, vocês passaram a ter alma. Verdadeiro absurdo, mas o colegiado decidiu por um voto de diferença, quer dizer, ou seja, imagina, os índios no Brasil foram escravizados porque eles eram tratados com a mentalidade de uma criança, então se era uma criança precisava ter coordenação, essa coordenação poderia até escravizar as crianças. Quer dizer, são as incoerências que os ajustes que vão se fazendo para economicamente ser aceito e abençoado por um Deus criado pelas criaturas. Mas enfim, quando nós encontramos a questão até mesmo ainda na formação da Igreja pós-Jesus, nós vamos encontrar origens que vivem no período de 185 aí depois de Cristo, que origens um dos pais da Igreja vai dizer que sem a reencarnação Deus seria injusto. Para de fato, quando acontece essa cisão, quando deixa de haver reencarnação e é suprimido no Novo Testamento. Em 325, no concílio de Niceia, o imperador romano, Constantino o Grande, e a sua mãe Helena, aquela mesma que seria canonizada como Santa Helena, que foi aquela que esteve na região da Judéia e conseguiu achar no ano de 325, ou seja, três séculos depois, gravetos da Cruz dos Cristo. Aqueles gravetos renderiam tanto porque seriam vendidos durante séculos, os gravetos e tudo ou mais que não é porque foi uma grande venda de artigos durante muito tempo. E aí a canonizaram, etc. Mas foi o Constantino que em 325, colocando o cristianismo por debaixo do poder, onde o imperador romano era um Deus, então tudo ou mais ficava por debaixo do imperador, que é suprimido do evangelho a questão da reencarnação. As únicas coisas que sobraram no Novo Testamento foram aquelas duas passagens, a de Nicodemus e a de Elias João Batista. O restante foi suprimido. Para que em 553, no segundo concílio de Constantinopla, a imperatriz Teodora, junto ao imperador Justiniano, tinha um problema de natureza política e de questões pessoais. Então, o Justiniano tinha se apaixonado pela Teodora, que era a meretriz. E a Teodora teve que tomar algumas providências em relação às colegas de trabalho. Ela, imagina uma imperatriz, com aquele colegiado. Então, ela pegou as colegas de trabalho e transferiu para uma espécie de mosteiro onde elas ficariam devidamente reservadas lá, sem poder sair, evidentemente. Muitas delas se suicidaram, foi uma coisa assim, estava lá dentro, não sabia o que fazer, etc., então pulava pela janela. Mas, enfim, ela as acomodou. Ao mesmo tempo, ela era escravocrata, ela negociava com escravos. E, também, toda a sustentação política da chamada igreja, isso não é crítica, isso é histórico, isso é constatação, a parte histórica, era sustentada pelos nobres. aliás, só existe poder se os nobres estiverem satisfeitos e sustentando o poder. Caso contrário, o poder vai ruir. Como é que ficava a situação? Transacionando com o escravocrata, nobres sustentando o poder, e esse pessoal viria como plebeu em outra existência, como um João ninguém em outra existência. Qual era a alternativa? Transformar a reencarnação em heresia. Já tinha o suprimido em 325, em 553, seria transformada em heresia. O Papa da época não concordou, o Justiniano não teve dúvida, mandou prender o Papa e botou em votação. 165 bispos eram não reencarnacionistas contra 113 que eram. Prevaleceu o voto dos não reencarnacionistas. Seria a mesma coisa que a gente se reunisse aqui em assembleia e votasse que a partir de hoje o sol não vai mais nascer. Está decretado, o sol não nasce mais e a chuva não molha mais. A partir de hoje esse é o decreto. Ok, se a chuva cai e molha essa é outra coisa. A chuva está decretada. Quer dizer, é tão incoerente quanto uma relação dessa natureza. Eu decretei que não tem reencarnação, acabou. Então se eu decretei que não tem reencarnação, a reencarnação não existe. E aí, claro, como é que ela poderia existir e como é que poderia dar, se ela existindo, como é que daria sustentabilidade aos dogmas? As incoerências da questão do céu, inferno, purgatório. Aliás, o purgatório foi o maior e a formação nossa é essa, foi o maior produto de marketing que já foi criado até hoje. Aliás, extremamente bem sucedido. E continua funcionando. Porque ninguém que é suficiente e bom para ir para o céu. Também não é suficiente e mal para ir para o inferno. Então vai para o purgatório. Reencarna no Brasil. Toma um calor e depois vai para os Estados Unidos. Mas aí, como gosta do purgatório, vai para a Flórida. Continua, tomando um calor, mas ao sair daqui em definitivo, você estará no céu. é bonito. Você já está em um purgatório melhorado. Mas continua sendo purgatório. Veja, é um produto bem, é um produto genial. Porque era para onde o pessoal ia. Não era todo mundo bom, então ia para lá. Porque era só dois ou três, o céu ia ficar inabitável. Não é verdade? Ia meia dúzia para o céu, ia ser aquela monotonia miserável, e todo mundo no inferno curtindo aquele calorzão. Não é verdade? Na praia, etc. Só faltava o sandal, por isso que o demônio é vermelho. Mas o fato, mas não é uma realidade, ia todo mundo para o inferno. Fazer o que? Aquilo que a gente gosta. Não é? Você já prestou atenção na oração do Pai Nosso? Já? Livrai-nos das nossas tentações. O que é tentação, se não aquilo que você gosta? Não é verdade? Olha a tentação aqui. Só que aqui não tem problema, o café da manhã não tem problema, porque essas calorias são espirituais. Você engorda, você engorda só no espírito. Não é? Você vai chegar mais fofinho lá, no perispírito. Aqui não. Aqui você vai continuar no esbelto. Na realidade, toda essa situação, para a gente chegar até 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. que, como a gente vai ver, não traz novidade nenhuma. Só faz o quê? Pega tudo o que estava espalhado, ou na mão de grupinhos, pega o Evangelho do Cristo, na sua essência, e traz para a realidade do Espírito que está mais consciente, que é o nosso caso. Não é o nosso caso de espíritas, é o nosso caso como ser humano, no momento em que a doutrina surge. E o Kadek é feliz em dizer o seguinte, se estivesse vindo antes, teria abortado. Por quê? Por uma série de razões. As pessoas não estavam preparadas. A luz você não coloca no rol, nos olhos da criatura, porque é cega. Você precisa fazer o quê? Ir dosando. Precisa-se esperar a maturidade para você poder falar. Jesus, por exemplo, se a gente olhar a própria trajetória do Deus que nos é conhecido hoje, o qual a gente conhece, nós definimos, mas não o conhecemos, dentro da sua essência de natureza divina, nós vemos uma progressão, um progresso. um Deus que é um tirano, na verdade é um carrasco com Moisés, um Deus que continua sendo antropomórfico, ou seja, a figura humana com Jesus, ainda mantém o antropomorfismo, ainda mantém a forma, porque as pessoas não estavam preparadas para receber de outra maneira, mas já recebem um Deus que é pai. Para chegarmos na definição da primeira pergunta, do primeiro capítulo do livro dos Espíritos, o que é Deus? Cuja definição é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Você vê uma evolução na própria condição do relacionamento com a divindade. Na verdade, esta relação se dá em todos os aspectos, de nós para conosco, em relação a Espíritos que somos, e de nós para com a lógica da existência, da justiça, do equilíbrio, do amor do pai se refletido na criatura, que é a reencarnação. Por isso que Emmanuel, o Espírito, através de Chico, vai dizer que cada dia que nós despertamos, que nós acordamos, que dizer em questão de anos, que nós estamos começando um novo ano agora, é mais uma oportunidade que Deus te dá, ou seja, nos dá a todos, pela confiança que Ele tem em nós. É mais uma oportunidade que Ele está nos dando. 2014 não é uma situação para a gente considerar como mudança de calendário. É mais uma oportunidade que Ele está tirando. Não é verdade? E cuja confiança é absoluta. Por quê? E cuja questão de nossa, de estarmos aqui, é considerada como de suma importância. porque sendo Ele Deus, Ele sabe onde é melhor para nós. Não é verdade? Se a gente não fosse importante, neste momento da história, aonde nós estamos, nós não estaríamos. E para desencarnar, para reencarnar tem que tentar acertar com os pais, não é mãe, combinar antes, eu já estou combinando antes com a Cleia, quero que você seja minha mãe, então eu já comecei a combinar agora. Ó, seguinte, nem problema não. Você dá um, até lá, já vai ter útero em laboratório, não tem problema. Você me crie, me crie dentro do espiritismo, não é por quê? Eu me conheço, então eu preciso ter freio. Então aí, me crie, mas é uma realidade. Olha que beleza. Daqui a pouco a gente vai, daqui a pouco o passar do tempo, da nossa maturidade, na nossa casa, a gente vai combinar as coisas. Ó, quando eu vier, você me aceita. Mas não é bacana, mas você tem que fazer os acordos, você faz o acordo, aí que o miserável reencarna, você tem que ficar obsidiando o indivíduo, para ver se dá certo, não é verdade? Fala aquelas coisas bacanas para ela. Ela cozinha mal para burro, mas diz que você adora a comida dela. Diz que é a melhor coisa do mundo que você já comeu. Mas não é uma verdade, você fica fazendo, como diz Emmanuel, uma doce obsessão. Aí você reencarna. Até se conhecer como gente, quanto tempo passa? tem gente de 43, 45 anos, vivendo na casa de pai como adolescente, e acha que está certo. Então veja, imagina, até chegar a esse ponto de cair em si, para desencarnar, nego, é assim, ó. A gente frequentava no Brasil, uma casa muito grande, onde a circulação de pessoas, era de 5 mil pessoas por dia. Então eram 5 mil pessoas tomando passe, e algumas desencarnando no passe. Ah, porque era. O indivíduo às vezes tomava passe, graças a Deus, graças a Deus, ele ia ter desencarnado. Bom, claro que não era aos montes, você pode tomar passe aqui, que é a certeza de ser desencarnado. Aqui, pode ser que não exista. Tudo não pode ser. Mas a realidade é que, voltando então à nossa situação, é só em 1857 que a gente tem a reestruturação. E, quando a gente diz que é cristianismo redivivo, porque é. O que acontece numa casa espírita? Acontecia na Casa do Caminho, fundado por Pedro, Tiago, etc. Os indivíduos faziam palestras, tanto é que Gesiel, que seria o Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi aonde Paulo vai ouvir, e Paulo tenta contra-argumentar, o Paulo não, o Saulo. Porque o Saulo seria exatamente, quer dizer, era o cunhado que estava falando, o cunhado nunca foi um grande negócio, porque era o cunhado que estava falando, ele não reconheceu o cunhado, que era o Gesiel, o irmão de Abigail, e ele, claro, que nem reconheceria, porque imagina, Gesiel tinha ficado nas galés, tinha ficado como remando, se safou por misericórdia, do romano que ele cuidou. O fato é que, ele não reconhece, ele tenta contra-argumentar, com os argumentos que Gesiel tinha, sobre Jesus e o cristianismo, que estava se iniciando, e ele não consegue, ele era um doutor da lei, imagina engolir o orgulho, que é uma coisa difícil de ser engolida, porque o orgulho não atravessa, não passa aqui, que ele fica, ele fica assim, atravessado, e o indivíduo teve que engolir na frente dos outros. Sabe lá o que é engolir o orgulho na frente dos outros? A pessoa vira para você e diz assim, você é orgulhoso, você é orgulhosa, e você tem que... O Estevão não falou, mas foi uma situação onde, se você olhar, o Estevão estava fazendo uma palestra, e o Saulo foi o cara que disse assim, posso fazer uma pergunta? E não conseguiu sustentar, com os argumentos. Eles davam passes, que eles chamavam de imposição de mãos. Faziam assistência social, onde a grande maioria era miserável, então era carente de tudo, então faziam, tentavam arrecadar roupas, alimentos, um pouco de dinheiro, para poder fazer assistência social. Exatamente o que a gente faz dentro de uma casa espírita. Algumas aqui na Flórida, mais, outras menos, mas o processo da palestra nada mais era do que uma aula para uma condição educacional, uma metodologia de educação, onde educava a criatura a abrir a mente em relação às questões da realidade da vida, não mais limitando a questão daquele Deus que era punitivo, etc. Então, a reencarnação surge com uma nova visão, claro, vai se reviver os ensinos de Jesus, de uma maneira que é para todos, com outro enfoque, apesar de alguns espíritas acharem que você reencarna para pagar, reencarna para sofrer. E se algum espírita te disser isso, a melhor forma de se livrar de um indivíduo desse é ter um chilique na frente dele. Role no chão, estribuche, aí o cara fica com medo, nunca mais vai querer conversar com você, você está livre desta criatura, de uma maneira que você não se comprometa. Na realidade, a reencarnação, ela está para o ser, para a sua evolução. Ela é uma metodologia educacional, e como metodologia que é, ela funciona por um período. Ela não é fim, ela é meio. Ela por um período, nós vamos precisar, ela é fatalidade por um período. Você vai reencarnar e vai desencarnar, tantas quantas vezes foram necessárias, porque ela não está ligada à questão de crença, ela não está ligada à questão de nacionalidade, ou seja, de cor, de credo, ou coisa do gênero. Ela não é religiosa, ela não tem religião ou reencarnação. A reencarnação é uma metodologia, se você acredita ou não acredita nela, você vai reencarnar. Como você vai desencarnar? Você é acreditando, sendo ateu ou não, você vai desencarnar. Como vai reencarnar? Ou seja, ela não está ligada a um processo de eu aceitar ou não. Ela funciona para a questão evolutiva. O dia que eu conseguir aceitar ou não as coisas, eu vou estar em um nível de evolução tão enorme que eu não tenho mais essa preocupação com essas situações de que eu preciso aceitar, não preciso aceitar. Eu vou ver o que é melhor para mim. Mas aí é uma questão de estar, não é mais consciente em relação a ela. E ela funciona como metodologia de educação, como uma escola funciona para nós. se você olhar uma escola, ela não é boa nem má. Não é verdade? Ela funciona de acordo com os seus interesses. Ela é boa se, de repente, você se posiciona como um bom aluno e sabe nitidamente, veja que a questão do sofrimento tem essa relação com uma escola. Porque, na verdade, nós estamos numa escola. que se chama terra, mas é uma escola. Aonde esta relação com essa escola depende da minha postura. Então, sofrimento ou não é questão de postura. Por isso que sofrer é opcional. Não é verdade? Você sofre por opção. Ah, eu não quero sofrer, ótimo. Parabéns. Então, faça de tudo para que isso não aconteça. Agora, não entenda que sofrimento... As pessoas entendem que desafios são sofrimentos. Diante da escola, quais são os desafios que eu terei? O do sacrifício. Vou ter que sacrificar festas que eu gostaria de ir, mas não posso. Viagens que eu gostaria de fazer, mas não necessariamente eu tenho a condição. Momentos na minha vida que eu vou ter que abrir mão. Sono, por exemplo. Vou ter que dormir menos para poder preparar o meu material ou estudar mais. Agora, quando nós temos consciência sobre isso, o que significa a relação da escola? Eu estou fazendo isso. Eu estou me sacrificando porque o meu objetivo é superior. É melhorar para conseguir viver melhor, ter um padrão de vida melhor. O contrário também é verdadeiro. O caçador de canudo olha para a escola e não vê a hora que aquela coisa acabe para ele se livrar daquilo. Não é verdade? Passou a ser sofrimento. Eu quero me livrar desta coisa e com um canudo ver se eu consigo ficar, me ajeitar bem, etc. E assim sucessivamente. Veja que é a mesma escola. A postura da criatura é diferente. Reencarnação é exatamente isso. É a mesma escola. A postura da criatura em relação à vida é que se diferencia. Alguns entendem que é uma questão para sofrer, outros entendem que é uma situação para o desafio. E na realidade ela está intimamente ligada a esse posicionamento do ser diante da vida. Da vida de uma maneira geral. Quanto mais eu resisto às questões que são minhas, que estão em potência em mim mesmo, quanto mais eu luto contra a minha genética, mais ela vai acabar um dia prevalecendo. Você pode falar com qualquer biólogo ou bióloga neste planeta perguntando quem é que vai vencer essa guerra entre nós e a natureza. Quem você acha que vai vencer? O planeta existe antes de nós e pode existir sem a gente. É óbvio que é a natureza. Ah, mas ela vai se recuperar. Não nos moldes que a gente conhece, mas ela vai. Sabe quem vai estar no caminho? Nós. Ela vai se recuperar. Ponto. E a gente vai estar no caminho. Isso é uma guerra perdida. O que a gente precisa fazer? Se conscientizar para evitar a situação. Não é verdade? Veja como é todo de novo um processo de estar diante da vida de uma maneira ou de outra. Se conscientizar ou não. Reencarnação é exatamente isso. É tomar consciência e dizer eu preciso fazer dessa maneira não mais daquela outra. Eu preciso aproveitar a oportunidade. Não mais negligenciar a oportunidade que eu estou tendo. Veja como de fato o ser roda, roda, roda é uma questão de postura da criatura diante da própria existência. Como a gente tem e faz proposta para um novo ano etc. Entendamos que contra esta questão genética nossa nós não vamos conseguir lutar. Não é verdade? Está em cada um de nós e esta proposta se renova cada vez que a gente faz as questões de desejar e de receber do outro um bom ano etc. Na realidade é colocar se conscientizar de que contra a nossa genética nós não vamos. Nós não vamos vencer. A nossa genética é de natureza divina. Nós somos em potência aquilo que às vezes a gente admira. A gente admira às vezes vários nomes como um Dalai Lama um Papa um Chico etc. A gente admira essas criaturas que elas saem da vida delas e passam a viver para os outros. Isso traz são exemplos que são admiráveis sem sombra de dúvida. Às vezes nem são indivíduos que são alcançados pela mídia mas que são admiráveis. E a gente olha isso e diz mas que beleza essa beleza somos nós em potência. Da mesma maneira que a semente não é a árvore mas a semente tem a árvore em potência. Nós somos esses espíritos essas criaturas de natureza divina em potência. Não adianta querer lutar contra a genética que é divina ela vai preponderar. Por isso que quando a gente luta contra ela a gente conhece um processo que nós resolvemos denominar de dor. Que é exatamente nós estamos contra a nossa própria natureza. Quando a gente se harmoniza conosco nós nos harmonizamos com Deus até porque foi o próprio Jesus que nos ensinou que nós somos verdadeiros deuses. Podemos fazer aquilo que ele faz e muito mais. O importante é que a gente se conscientize no menor prazo possível para poder realizar toda a nossa divindade principalmente no ano que se inicia. Muita paz a todos. Obrigado.